Ó, o pessoal tá me cobrando aqui, perguntando se vai ter o karaokê 3 e meia, se vai ter piada. Não, vai ter sim, viu gente? Vai ter sim. Vai ter o karaokê, vai valer os prêmios lá que você tá acostumado, vai valer o fone de ouvido. Você vai também contar piada aqui, também valendo o prêmio. Só que hoje eu vou fazer o karaokê de uma maneira diferente. Teremos jurados aqui analisando, hein? Teremos jurados, especialistas em música, tá certo? Pessoas que são formadas, que vivem a música. Elas vão analisar aqui o karaokê, vão analisar o ouvinte que vai entrar no ar pra cantar aqui, tá certo? Então, teremos o karaokê hoje de uma maneira diferente, com dois jurados. Não vou falar quem é, mais tarde eu conto pra vocês. Daqui a pouquinho, né? 3 e meia da manhã tem o nosso karaokê e logo em seguida, assim, um atrás do outro, coladinho no karaokê. Acabou o karaokê, começa as piadas, né? Gente, daqui a pouco tem karaokê, você vai cantar pra caramba, você vai ganhar presente aqui na banca. Gente, é o seguinte, eu havia prometido que o karaokê hoje seria feito de uma maneira diferente, eu vou cumprir. Continua valendo o prêmio, o ouvinte continua votando, né? E o ouvinte continua votando, certo? Também. Vai também cantar aqui, vai ligar agora no 113743313 pra cantar a música que ele quiser. Só que eu trouxe hoje um corpo de jurados que será apresentado agora, peraí. Karaokê do Band Coruja A gente tem que abrir com um show de calor, né? Fico Santos. Paulo Cremo Vamos lá, vamos lá. O próximo. O Saco Manila Boa noite, lindaço, lindaço. Boa noite, lindaço. E o... Vamos de novo, tá? Vamos de novo, de novo. E o ouvinte lá, 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 lá. Vai ligar aqui também o ouvinte. E o Pedroca lá, e o Pedroca lá, e o Pedroca lá, e o Pedroca agora vai falar. Aê! Bom, é o seguinte, boa noite ao nosso corpo de jurados aí. Agora eu quero a sinceridade. Vocês gostaram dessa abertura aí que eu bolei? Sinceramente, lindaço. Eu não gostei não, eu não me sinto que foi bom, né? É, tá bom. O que importa é que foi a tentativa, né? Paulo Cremona, boa noite, viu, Paulo Cremona? Boa noite, Pedrão. Boa noite aí, Saco Manila. Pedrão, antes de qualquer coisa, eu quero te dar parabéns. Tá arrebentando o programa. Parabéns, tô orgulhoso de você. É, eu também acompanho você faz tempo, aí, desde quando o Diquinho ligava pra você, você ficava imitando aí todo mundo. Ele desligava na sua casa, você ficava chorando aí, igual uma menininha. E hoje você tá aí assumindo o programa e tá arrebentando. Eu tô muito orgulhoso de você. Parabéns, meu irmão. Parabéns de verdade, mano. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, obrigado. Aliás, pra quem não sabe, né, Paulo Cremona, Paulo Cremona que é cantor profissional. Hoje vai julgar os ouvintes que ligarem aqui no Karaokê. Olha como a gente tá chique aqui. Olha como a gente tá chique. Dá uma ligada. Já foi finalista do Ídolos, do X Factor. Tá fazendo o show pelo Brasil inteiro aí, né, Paulo? É isso aí, graças a Deus. Trabalhando bastante. Fim de semana já tiveram três shows. Amanhã tem mais. Graças a Deus, não para. Eu vou colocar um pouquinho da sua música. Pera aí, olha aqui, olha. Aqui, olha. Aqui o seu clipe, amigo. Olha que bonitão. Aqui o bonitão do clipe. Não, cara, gente. Não acredito. Calma aí, Sacomani. Já tudo que você lá faz sua avaliação. Aê, que sucesso, viu? Valeu, valeu, Pedrão, valeu. Grande Paulo Cremona. Agora quero dar a boa noite, né, para o segundo integrante que... Olha lá, o cara já mandou aqui. Falando que você aparece na Rede Brasil. Tá vendo só, cara? Os caras assistem, viu, meu? Os caras estão aqui em cima, da hora. É, legal. Lá no programa do EV Sobral, toda quarta-feira, né? Agora quero dar boa noite, né, para o nosso segundo integrante do... Eu ia usar hoje a vinheta do Troféu Milton Júnior, né, como abertura. Só que eu não tenho aqui a vinhetinha do Troféu Milton Júnior. Ela ficou no computador do Anselmo, né? Mas tudo bem, tudo bem. Quando o Anselmo me passar, semana que vem eu uso. Não tem problema nenhum. Semana que vem eu uso. Eu quero agora dar boa noite para o nosso segundo integrante, né? Segundo integrante do nosso corpo de jurados, Arnaldo Sacomani. Boa noite para você. Boa noite, meu abraço. Boa noite, meu abraço. Boa noite a todos aí. Eu quero deixar um forte abraço e dizer que eu estou com sono. Está com sono? Então, por que você quis participar, então, cara? É, Pedro, vamos ser bem sinceros, tá? Eu tenho comprometido, tá? Eu estou desde ontem, fazendo o plano, gravando. E já vou adiantar. Eu gostei da música do Paulo Trezeiro, né? É, Paulo Cremona, não é cremoso, não. Paulo Cremona, é difícil, mas o cliente caiu da calcadinha e tal, atrás da porta, olha. Você viu, Paulo Cremona? Olha só como... Não está nem para entender o que esse velho louco fala, né? Começa daí. Está na hora de velho dormir. Começa daí. O velhaço, você não é o lindaco, você é o velhaço. O velhaço, fica quieto aí, já acabou que você fala. Quando você for falar... Tudo bem, eu vou ficar certo, Tremona, só que eu vou continuar não gostando da sua música Tremona, tá bem? Calma aí, gente. Tudo bem, tudo bem, mas eu não quero que você goste. Você está gostando, irmão? Ô, ô, ô. Ô, gente, calma aí, vai, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ter calma, não vamos... Eu tenho um pouquinho de respeito, viu, Paulo Trezeiro? Eu tenho um pouquinho de Mara Maravilha, porque eu tenho um carrapicho, tá certo? O tiririca. Olha lá, carrapicho, o tiririca também, né? Olha só a galera que canta muito, bom? Ô, gente, calma, vamos ter calma, pelo amor de Deus, eu não chamei vocês aqui pra isso, tá bom? A gente está aqui num campeonato sério. Não, 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 tá certo, eu respeito. Eu respeito, eu respeito, eu respeito, eu respeito, eu respeito, eu respeito, tá certo. A gente está aqui num campeonato seríssimo, tá certo? É o karaokê. Lembrando que está valendo fone de ouvido exclusivo da Band FM, certo? Grande fone de ouvido. E vocês dois estão aqui pra avaliar os candidatos que eventualmente entrarão aqui no ar pelo telefone 113743313, tá certo? Então, eu não quero você nervoso. Ô, Arnaldo, você também é complicado, né, cara? Você já entrou aqui causando a discórdia, meu amigo? Ô, eu estou falando a verdade, desculpa, achei que ele estava competindo, porque ele é ruim, não tem rima nenhuma na pescadora, tá? Se controla, Arnaldo. Ô, Paulo, você vai deixar também, cara? Ô, o cara já está no fim da vista, viu? Se levantar a mão do céu, Deus puxa, o que eu vou falar com o cara aqui? Ele se leva, esse é ele. Tá bom, tá bom, vamos se acalmar aqui, vai. Ligatão, você já ouviu Carrapicho? Oi, oi, filho. Oi, oi. Você ouvi quem? Carrapicho. Ah, Carrapicho. Ouvi grande sucesso da música nacional. Grande sucesso. Parabéns, Arnaldo. Boa produção. Produzir, Mara Maravilha, Tiririca, Florentina. Tá bom, Ligatão? Boa ligação. Grande produções. Parabéns, eu sou seu fã. Quem foi que... Quem foi que produziu aí o Carrapicho? Foi o Arnaldo Sacou, moleque. Olha só, viu, meu, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tocar. Bate forte, por favor, eu quero te quitar. Não, só, só um minutinho, vamos tocar aqui, olha aqui, ó. Grupo Carrapicho aqui, ó, produção de Arnaldo Sacou, mano. Tem que respeitar. Olha aqui, hein, Arnaldo, ó. Seu orgulho, hein, meu. Como é que é? Eu quero te quitar, te quitar. Olha aí. Olha aí. Olha só, lindaço, olha só. Tá bom, se controla, Arnaldo, que na sua idade se você dançar, você quebra os ossos, viu, meu velho? Nossa, eu quero te quitar, bro. Valeu, valeu, valeu. Pronto, já, já ilustrei já o seu sucesso aqui. Tá satisfeito de estar um pouco mais calmo? Obrigado, lindaço, obrigado, aí, isso é música de verdade, brasileira, música aqui do Sacomã. Tá bom, então, vamos ouvir áudio aqui, vai, onze, três, sete, quatro, três, treze, treze, daqui a pouquinho a gente vai atender. Olha, esse Paulo Sacomã aí, ele tem que pegar, respeitar o Paulo Cremona, até porque ele é esposo do nosso querido Chicrete, viu? É verdade, Paulo Cremona que tem um caso, é marido do Chicrete, né? É, não começa, não começa, não começa, não. Não, daqui a pouco vai começar esse desgraçado, vai ligar aí também, mano. Eu respeito o velhaço, porque o velhaço é gente boa, eu respeito a história dele na música, grande e tudo, todo, carro de bicho. Ah, agora você fala que respeita, mas há dois minutos atrás você estava chamando de velho, né? Não, eu acabei de falar o velhaço, eu acabei de falar, você não ouviu o Sérgio? Tá bom, mas não é o velhaço, é o Arnaldo Sacomã que tá na linha, cara. Então, velhaço, Sacomã, é grande, é forte, é forte, é forte, é forte, é forte. Ó, Pedro, é o Bob Tripé, tudo bem? É, eu não poderia, né, expressar maior sentimento, né, ao Aquaman brasileiro, né, conhecido por poucos como Aquaman brasileiro e como um músico, como o Paulo Cremona. Foi essa semana passada o show dele em Curitiba, cara, abracei ele, eu pensei que eu tava abraçando, sei lá, um deus grego, alguma coisa, o braço dele, assim, ó, me tomou, cara. Ele me levantou, acredita? Ô, Bob, você é macho alto. Nossa, aquela barba dele, aquele cabelo, assim, jogando na minha cara. Ah, Bob, não dá, cara, não dá, se controla, né? Você tá deixando o nosso convidado aqui um constrangimento, né, bicho? O Bob é macho alto, não pode fazer isso. Ah, mas você também, Paulo Cremona, a gente conhece suas histórias também, né, bicho, ó. Que história, bicho, a gente conhece. Bom dia, Pedro, parabéns aí pelo programa e graças a Deus, né, hoje não vai ter Maria Betânia, né, na votação dos quadros aí, né? Tchau, obrigado, Moisés Campinas. Ah, Moisés, não sei, de repente ela liga aqui, não sei, a Betânia é ouvinte nossa. Inclusive, vamos lá, viu, gente, cês tão preparados pros nossos primeiros candidatos? Aliás, 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 Pedrão, Betânia que também foi produzida pelo velhaço Arnaldo Saccomane, grande produção do Arnaldo. Foi mesmo, Arnaldo? Sim, claro, os melhores sempre são produzidos por mim, viu? Depois eu vou deixar um percentualzinho na porcaria da banda e vi o Paulo Cremoso. É isso mesmo. Cara, não é Paulo Cremoso, é Paulo Cremona, cara, pela coitava vez, viu? Mas o pior, ô Pedro, agora falando a real no meu disco, eu tive a honra e o prazer de também ter uma música produzida pro Arnaldo Saccomane. Então no meu disco também tem uma música de Arnaldo Saccomane, a composição dele, ele tá aí, então a música dele no meu disco foi... Tá vendo, Paulo? Tá todo mundo te chamando de Paulo Cremoso aqui, por causa desse... Ah, normal, 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 que porra. E com o Arnaldo Saccomane, Fala e Sucesso. Ó Clória, mano, eu tive vergonha alheia de me vestir de índio e cantar carrapicho nos bailes, o Zulu cantor que mandou aqui. Nossa, cara, e eu ainda li essa mensagem no ar, eu deveria nem ter lido pra te ter deixado no anonimato, meu Zulu. Tá bom, então, é que... Pedro, da hora, mano, você tá renovando o karaokê, continua assim, valeu, joaneizinho. Ele tá perguntando aqui qual que era o Instagram... Qual que é o seu Instagram, Paulo Cremona, que o pessoal tá perguntando aqui? Arroba P Cremona. P Cremona, tá bom. Mais gente mandando aqui mensagem aqui via WhatsApp, olá, despertando todo mundo aí, pena que não cheguei até Portugal. Tá bom, não entendi direito, minha querida, um beijo pra você. Vamos ver mais um último, vamos atender o telefone, vamos atender o primeiro candidato aqui, Troféu Milton Júnior, hein, gente? Bom dia, bom dia, Pedrão, quem tá falando aqui é o palhaço, treco, treco de Onápolis, Bahia. Bom dia, um abraço pra você e acompanho sempre vocês aí nas madrugadas, né? Maravilhão você, Pedrão, quando tá animado hoje, hein? Bom demais, hein, rapaz, ela também tá animada, a mulher já tá animada aí. E eu desejo um ótimo domingo maravilhoso pra todos aí, viu? Um abraço pro palhaço, teco, teco, de Onápolis. Quem quiser me chamar no zap, aí pode chamar, viu? O teco, teco aí, viu? Valeu, palhaço, teco, teco, abração. Bom dia, vagabundo, Pedro, cachorro, rapaz, aqui no centro eu passo, rapaz, vejo você naquele barzinho ali do, ali do miocão, com aquele bundão lá, ô, Pedro safado, eu abraço, Pedrão, vagabundo. Ei, cara, pior que eu frequento, cara, cê tá me vigiando por um acaso? Cê tá me vigiando? Eu sou psicopata, meu irmão. Eu sou psicopata, cê me vê, vai me cumprimentar então, velho, vamo lá. Vamo lá, gente, primeiro candidato, hein, 17 pras 4. Alô. Alô, oi. Quem tá falando? Ayrton Lima. Ayrton Lima, tá falando de onde, hein, Ayrton? Eu estou falando aqui de Vila Telvina. Vila Telvina, sensacional. Cara, eu sou tão animal que eu esqueci de pegar papel e caneta, viu? Deixa eu ver aqui, é, pronto, vou pegar esse aqui, pronto. Peguei já, pronto, pronto. Ayrton da Vila Telvina, já participou, já cantou aqui no nosso karaokê? Karaokê não, ainda não. Maravilha, vai ter a honra de participar hoje, viu, cara? Fala pra mim os quatro últimos números do nosso telefone, do seu telefone, no caso. É, 2141. 2141. É o WhatsApp, esse aí? Oi, é Zap. É Zap, beleza, ele é Zap. E vai cantar que música, meu querido? Eu gostaria de cantar Fogo e Paixão do Vando. Ah, Fogo e Paixão do Vando, fala a verdade que você já jogou alguma calcinha do Vando ou tem o sonho de pegar alguma, vai, confessa isso pra mim. Certo. Não, é, ele, você viu que ele fugiu pela tangente, não queria responder. Segurou a onda aí. É, tá bom então, mas você veio aqui pra cantar e cantar é o que você vai fazer, certo, Ayrton? Caraokê não. É karaokê, lógico, karaokê, não é? Você não quer cantar, você não ligou pra cantar no karaokê? Ayrton? É 2141. Já anotei, meu querido, já anotei, já anotei. Vamos lá, boa sorte. Vai, manda a brasa. Fogo e Paixão do Vando. Tá bom, vai tocar, vai tocar, fica tranquilo, manda a brasa. Vai, você é a luz. É raiz, 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 é raiz. Calma aí, não é? É chão, meu iaia, meu iô-iô. Fio assim. Fio assim, calma. Nuca meu não. E nunca o meu não. Arnaldo, fala alguma coisa aí Arnaldo Calma aí gente É a luz É a estrela e o ar Calma Estrela e o ar Estrela e o ar Não tá adiantado pra caramba Até o avião passou aqui, viu? Sim, sim E não comeu não Fala Arnaldo Meu iaia, meu ioiô Nossa, que meu iaia, meu ioiô Sensacional, obrigado, viu? Parabéns, cantou no tempo certinho Maravilhoso, viu, cara? Maravilhoso Boa sorte pra você, viu, Ayrton? Beleza Você cantou então, voando fogo e paixão, tá certo? Ayrton, né? Tchau Ayrton, boa sorte Valeu, tchau, 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 tchau Olha, eu vou pedir agora os comentários Daqui a pouco eu vou ler os comentários do WhatsApp De áudio de WhatsApp, tá bom, gente? Vocês mandam aqui no 11374333 em áudio, tá bom? Agora eu quero comentários do nosso corpo de jurado E aí, Paulo Cremona Eu vou começar com você, Paulo Cremona Pô, eu achei o Ayrton um pouco nervoso Até começou bem Começou bem, mas depois se perdeu no tempo da música Perdeu um pouco a afinação Mas o Arnaldo vai falar Ele vai mandar o veredito aí Vai, Arnaldo Ó, lindato Eu, sinceramente, eu acho que podia fazer uma dupla E com o Paulo Cremona Por quê? Ah, nossa, gente Tá adiantado demais Quanto a música aí da carta perdida atrás da porta Aí, da canção aqui Pô É de personagem, gato Pô, eu vou tirar o fone Não, gente A gente precisa de você pra avaliar, cara Mas você também é muito ranzinza, viu, Arnaldo Pô, ranzinza nada, velho Viu, o vídeo tá cozido Você tem que ser um pouco mais flexível Você também é muito chato, velho Pô, você é profissional É, o cara não é chato O cara é velho Pô, o cara é mala, né, meu Pelo menos nunca viu um negócio desse na minha vida Mas tá bom, vai Vamos ver o que os ouvintes têm a dizer Vamos ver se ele concorda com vocês Vai Fala, Pedro, beleza? Aqui tá falando Pedro de piedade E esse cara que cantou vanda aí Pelo amor de Deus Eu tô mais perdido que azeitão no boca do bandelo Meu Deus, hein Meu Deus, meu Deus Valeu, valeu, meu querido Um abraço Oi, Pedro É Luciano Gimenez Diretamente aqui do Super Pop Ai, que tudo, cara Tá maravilhoso o seu programa, tá bom? Adoro Grande satisfação estar falando com você, viu, Pedro Luciano Gimenez Diretamente no Super Pop Beijo, Pedro Valeu, beijo, Luciano Gimenez Luciano Gimenez que faz aniversário hoje, viu, gente Tão pretensão Novembro Azul Novembro Azul Quem tiver mais de quarenta vai tomar dedo no Charlie Que susto, hein Que susto, hein, velho Que susto Rapaz, bicho Ô, Pedro, eu vou falar pra você Esse cara canta muito, hein Dá pra fazer uma dupla com o Paulo Cremoso aí, viu Tamo junto É o Ronaldo de Andradina Manda um abraço pro Pelagé Que ele tá na escuta ainda, viu Que Paulo Cremoso, cara É Paulo É Paulo É Paulo Paulo Cremona Olha, falta um jurado Peraí Pedro, muito bom essa ideia De colocar jurados aí Deveria ter colocado um a mais aí também, né O dono do troféu Colocar o Milton aí Pra ser jurado Pô, abraço Então, tá satisfação Semana que vem Milton Junior vai participar, hein Olha aqui A Maratacine Pedro, o cara estragou a música que eu cantei pro Fefo Fogo e Paixão, é Maratacine Sempre falando da sua estreita relação com o Fernando César, né Tô namorando sério, hein Sim, tô namorando sério, né O Cremona é amigo da irmã do Fernando, né É, eu sou amigo da Fabi Ah, que é cantora também, se eu não me engano Super, cantora, canta muito bem Ah, tá certo Pedro, posso colocar algumas hashtags No Insta do Paulo Cremosa Pra ver se eu tenho o privilégio de ser bloqueado É o João Neizinho Não, pode nem começar João Neizinho, vai fundo, meu querido Vai lá Oi, Morena Minha nossa Olha, vou te falar, cara Se pro Vano jogava um calcinha Pra esse cara aí que cantou Tem que jogar cueca recheada de merda Que horrível O que é isso? Vamos respeitar o Ayrton Principalmente porque ele é da Vila E ter ouvido na Zona Leste, viu Então, é mais um motivo pra gente dar uma respeitadinha nele, viu Porque, olha, só quero avisar um negócio pra vocês Que hoje eu tô sozinho aqui Hoje não tem, hoje não tem profissional artista, viu Hoje, hoje eu tô desesperado aqui Principalmente com medo das próximas ligações Porque não tem profissional artista Ô Pedrão Aí, ficou legal, hein Esse corpo de jurado aí, ó O Paulo Ramona e o... Paulo... O Salcomone Ó, que legal, hein E os ouvintes aí, ó Que é o seu programa aí, hein, Pedrão Ó, lá Como é que é, Paulo O Salcomone Tá, obrigado, gente Ô Pedrão Eu já ouvi Cantor bom Cantor mais ou menos Médio Péssimo Horrível Esse aí eu tô indo Pelo amor de Deus Marcos de perito Valeu, Marcão Tamo junto, meu querido Bom dia, Pedrão Bom dia, ouvintes Bande Coruja Ô Pedrão Esse participante aí Parece que ele tá com Ejeculação precoce, né Rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho É, Jailta Té às cinco Bande Coruja Mas, Jailta Não tem jeito Os caras perdem o time, meu Ó lá O Milton Junior falando Que tá rachando com o Salcomone Ô, Salcomone Cê já ouviu o Milton Junior, né, cara Sim, claro Milton Junior Já ouvi sim Acompanha no YouTube também O que que você acha Das composições Da afinação do Milton Maravilhoso Olha aí, tá vendo Maravilhoso Eu acho que é um artista brasileiro Mas, mas eu não entendo Você, cê tá criticando Cê critica o O Paulo Cremona E elogia o Milton Junior Por que que você não pode elogiar os dois Olha, ô, pivota Gosto é igual bumbum Que é o teu cê, ligado É, tá vendo Inclusive o seu também, né, Arnaldo É, eu sou meio magrinho, né Tá bom, vá, bom, vai Obrigado, lindaço Vamos ver mais um Boa noite, Pedrão É o seguinte O cara Começou até um pouco ruim Entendeu Agora já do meio com o fim Piorou Boa noite, Alessandro Porto Velho, Rondônia Alô, Porto Velho, Rondônia Sempre com a Band FM, viu Valeu, Porto Velho E aí, Pedrão Certinho, Marcelo e Uber E aí, pros dois manos aí Que eu não sei quem que é O saco horror E não sei o outro quem é Desculpa aí, mas É que eu tava com o passageiro aqui no carro Peguei a conversa toda É o Paulo Cremona Mas aí Tá legal o programa, viu, Pedrão Cê é da hora, cara E esse corpo de jurado aí Tá muito legal Só tá faltando eu O Milton Júnior Lançando o brand Já tinha vagabundo E todo mundo Toca todo mundo pra ser jurado Ia ser mó patifaria É que ia ser da hora Porque tem uns desgraçados Que acham que canta Cara, cês merecem uns Tapar na orelha E aí perder a língua Né Porque cês não cantam nada Desgraça Aí fica atrapalhando o programa Tá certo, Marcelinho Obrigado, viu Bom, gente Vamos pro segundo candidato, né Vamos ver se melhora Vamos ver se melhora a situação aqui Trofão Milton Júnior no ar Alô Quem tá falando? É o Thiago Fala, Thiagão Cê fala de onde, meu querido? Beleza Fala da Barra Funda Barra Funda Alô, alô Gente bamba Na Barra Funda É que mora O samba Grande Thiagão Cê mora na Barra Funda Ou cê tá trabalhando? Tô trabalhando Tá trabalhando Beleza E trabalha do que, meu velho? Porteiro da madrugada Porteiro da madrugada É difícil, é É o quê? É difícil trabalhar, né Mas é difícil trabalhar Tem razão Mas é o quê? É prédio aí? É apartamento? É residencial? É... Residencial Residencial, beleza Tem muito morador mala aí, cara? Ah, os moradores que a gente voa Dá pista, panetone Ah, que legal Então tá chegando no final do ano Vai vir um monte de panetone aí, né Caxia Caxia? Sério mesmo? Caxia final de ano é que é boa Pô, os caras tão, é Então os caras são bem, né Mas é prédio chique aí? Pô, que milagre Que normalmente prédio chique Que é onde os caras são mais muquirana, não é verdade? É, mas aqui é gente boa Todo mundo aqui é gente boa Então, Thiagão Fala pra mim agora Os quatro últimos números do seu telefone Por favor Meia, meia, vinte e quatro Meia, meia, vinte e quatro Vamos cantar no karaokê? Vamos Cê vai cantar que música? Ritmo de festa, Silvio Sando Ô, ritmo de festa? Ah, acho que ritmo de festa nem tem karaokê, cara Vai ser no gogó mesmo Mas eu vou colocar aqui Vai ser no gogó Só especialmente pra você Ô, obrigado Já coloquei aqui a música do show de calor no começo, né, meu? Isso Então vamos ver Então vamos lá Boa sorte pra você É... Cê vai... Só uma dúvida É, Bruno, não é? Oi? Aquela gracinha, né? Mas canta na sua voz mesmo, tá bom? Ok, ok Beleza, então Ritmo de festa com o Silvio Santos na voz do Thiago Manda abraçar Manda a madrugada aí, ó Vai! Ritmo de festa que balança o coração Ritmo de festa que balança o coração Já errou É festa? É divertida, colorida de emoção Dia de alegria e tosorinho vem pra cá É festa continua A casa é sua, pode entrar Ei, 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 ei Ritmo... É ritmo de festa De novo, de novo, de novo Ritmo... É ritmo de festa Ritmo... É ritmo de festa Tá gostando, Arnaldo? Nossa, maravilhoso Isso sim Ritmo... Vai, tu canta mais um pouco Ritmo de festa Não! É ritmo de festa Ritmo de festa É ritmo de festa Ei, ei, ei... Tá, tá certo, obrigado Chega, chega, chega Obrigado, viu Obrigado, obrigado Tiagão, boa sorte pra você Cantou Ritmo de festa com Silvio Santos Tomara que você ganhe, viu Valeu, obrigado, Pedrão Valeu Agora eu quero que você passe Um desligue Agora eu quero que você passe Aqui pelo nosso corpo diretivo De jurados Fala rapidinho aí Do... Do... Do Tiagão Começando com você Paulo Cremona Ó, pegou um grande clássico, né Grande clássico Não saiu do... Do ritmo Ó, parabéns Tá certo Paulo Cremona bem sucinto Quero ver você, Arnaldo Sacomani Concordo com o Paulo Cremona Meu nome exato É Paulo Cremona, cidadão É Paulo C... Ó, Arnaldo Arnaldo, só um minutinho Daqui a pouco você... Você termina a sua análise É pela décima segunda vez Não é Paulo Cremoso É Paulo Cremona Pô, presta atenção, cara Eu tô... Eu tô ficando irritado com você Eu tô perdendo a paciência com você Nossa, bicho Até você não dá, pô É, você é muito chato Vai, o cara pode continuar a sua análise Se você falar Paulo Cremoso Você já sabe Nossa, a gente tá pegando uma opinião Vai, continua Não, agora você... Não, agora você vai falar Você vai falar Bom, eu acho que ele foi bem Eu acho que foi bem Você vê... É, tá bom, ele foi bem Você vê... Você vê, ele criticou fogo e paixão Mas não criticou o cara que cantou o ritmo de festa Esse é o Arnaldo Sacomani Você viu? Você foi aprovado pelos jurados, viu Tiago? Ô, valeu Obrigado Pedro Foi da hora, mano Tamo junto Abraço, velho Ah, fica com Deus Valeu, valeu Menudos não se reprimam É, menudo não foi você não, né Sacomani? Não, lindato Menudo não Mas é uma excelente música Porque eu tava Tendo uma mexida no padrão Aqui, viu? Ah, tá certo Cuidado pra não quebrar, viu? Cuidado pra não quebrar Vai Ô, Pedro Você tá fazendo uma observação aqui? Pode falar Lindato Fala Mas se você não tá em estúdio Você tá na sua casa, meu camarada Não vem querer me enganar Você tá na sua casa, viu Arnaldo Sacomani? Ah, é verdade Tá E se o senhor sair de estúdio O senhor não participa mais, tá bom? Tá ligado Tá Tá, tá ligado Vendo só Você viu como a gente virou o jogo logo? Eu já pedi desculpa Olha lá Ô, Pedro Esse Ayrton é o vovô do funk Cara, pior que eu tô desconfiado mesmo, viu meu? Bem que ele podia ter se apresentado como o vovô do funk, né cara? É Só fui perceber depois que eu desliguei É verdade Ayrton, então, é o vovô do funk Mas como ele se apresentou como Ayrton Eu vou anotar aqui o nome dele Ayrton, né? Valeu, meu amigo Quem mandou aqui foi o final do telefone em 9735 Tamo junto, tamo junto Bom dia, Pedrão Bom dia Parabéns aí pelo programa, tá? Que é Irineu de Pirituba Ah, diga uma coisa O... O Sacomani também não produziu o Pablo Vittar? Eu ouvi falar no Jornal Nacional da Globo Pede pra ele comentar aí Obrigado, hein? Um abraço Tchau Arnaldo Não, não dá Não, o Pablo Vittar não fui ou não Não tive o desprazer de produzir o Pablo Vittar, né? Tá certo, obrigado É o Pablo, né? Porque tem gente que fala que é a Pablo, viu? É Não tem saco, né? É, não, não é verdade O Pedro, aqui é o Bob Trepé Eu não sei qual é o pior, cara Eu não sei se é o animal que tu cantou a música do Vando Ou esse aí Esse porteiro desequilibrado mentalmente, né? Que tá cantando o ritmo de festa A alegria dele Que ritmo de festa, que balança o coração Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein, Pedro Não tem como você dar um cavalo pro doido Dá um coice na cara desses dois vagabundos aí, ordinários Tá bom, Bob Diga aqui cantar você, cara De repente, você é melhor que os dois Ó lá, tem aqui Morena de Tatuí falando que o vovô do funk ninguém merece Respeita o vovô O vovô imita o cachorro Danita como ninguém, viu, Morena? Cê respeita ele Tá bom, você caiu do menudo aí, Pedro Que é boa pra você começar o programa É começar a alegria Não que eu goste, né, dessa porcaria, né? Ela é boa, animada Ah, não que você goste, né? Mas começa o programa com essa Bem bipolar você, né? Valeu É, Pedro, quando você vai lançar a música do Paulo Cremoso Fazendo um dueto com seu amor chicrete? É, falei pra você não falar disso? É, quem mandou aqui foi o João Neizinho, viu? Reclame com ele Vai, Morena, sua vez É, acho que os ouvintes estão muito exigentes, viu? Estão muito exigentes com os próximos candidatos Olha, vou fazer o seguinte Agora são quatro e um, certo? Cês dois aguardam o intervalinho pro último candidato? Vambora Arnaldo, você não vai reclamar não? Ter que aguardar o intervalo? Não, tô fazendo o quê, né? Tô, eu tô aqui sem fazer nada, né? Vou tomar um chá aqui e esperar, né? Toma um chá de boldo, não reclama não, viu, cara? Se reclamar, você já sabe, viu? Não, interprete como quiser, não tô te ameaçando Não, tô de boa, não, tô de boa Você fica tranquilo e aguarde o intervalo, tá bom? Aguarde o intervalo, tá bom? Nossa, tá bom Valeu, daqui a pouco a gente continua com o Trofão Milton Júnior Pera aí, daqui a pouco o último candidato, viu? Valendo o fone de ouvido da Band FM, aguenta aí Olha, Trofão Milton Júnior continua Ô, seus dois, cês tão aí ainda? Claro, sim, ainda sou Olha lá, eles continuam, viu? É, eles são... Os caras são ponta-filme, realmente Vamos ouvir áudio aqui, vamos lá, vai Salve, Pedro, seu lindo Manda um áudio pra falar que eu tô gostando muito demais do programa com você Tá muito, muito da hora E aproveitar e mandar um beijo pro lindo do Paulo Cremano Um beijo, Paulo E deixa eu pedir uma coisa Canta pra mim, por favor Renata Nieves Olha aí, Renata Nieves Fica tarde, viu, Renata Nieves Um beijo pra você Obrigado pelo carinho aqui, viu? Tudo debão, tudo debão Ai, Pê, que demais, Pê Ai, Pê, que demais Que saudade de você também Pedro, doidão Quem é, doidão? A rádio tá muda aqui em Cuiabá, Mato Grosso, pô Ih, como assim muda? Resolve os problemas aí, bicho Aqui tá normal, viu, cara Mais algum lugar tá mudo Depois manda mensagem aí Se algum lugar tiver mudo aí Alô, Marcelo Brandi Alô, Marcelo Batista Alô, Didinho Vamos voltar pra assumir essa mesa É, acho que você não tá gostando Mas tá bom, vai, um abraço, viu, véião Valeu tudo de bom pra você Bom dia, Pedro Bom dia a todos Ó, Pedro Esse Milton Júnior é ruim demais, Pedro Essa música desse cabra é ruim demais Pode ver que o bicho é tão ruim No aniversário da minha esposa Eu ofereci essa música pra ela E liguei no maior som, rapaz Rapaz, todo mundo saiu da festa, velho No outro dia Ela me largou Tô solteiro até agora Um abraço O cara é ruim demais, Milton Júnior Seu indivíduo Respeito o Milton Júnior, rapaz Milton Júnior é o maior cantor de Lins Então deita e aceita eu Molha eu, cega eu Deixa que eu seja seu Ai, que demais, P Ó, um beijo, Paulo Cremona Olha aqui, ó Paulo Cremona Liga no karaokê Se cantar assim, de repente, você ganha, viu, meu querido É o Liu da Sul Lembrando que continua valendo o fone de ouvido da Band FM aqui Karaokê Troféu Milton Júnior, tá certo? Bom dia, Pedão Programa show de bola Vai cair a rede, Pedão Vai cair Não, não caiu não Não caiu não Não caiu não Bora pras piadas Porque o cara é o que foi horrível Ah, cara Mas tem os candidatos que também não ajudam, né? Bom dia, Pedro Bom dia, Pedro Parabéns pelos problemas maravilhosos que você tá fazendo Eu tô negociando, Pedro Segura a emoção Aqui é o advogado de Palama O príncipe da justiça Queria mandar um grande abraço pra você, Pedro Ai, que emoção Eu te peguei num calo, Pedro Valeu Aqui, olha, um imitador, um fã do Igor Guimarães Abração pra você também Bom, é o seguinte O balanço do karaokê é esse Nós tivemos o Ayrton que cantou Fogo e Paixão Ayrton sendo acusado ser o vovô do funk Não é? Tivemos também o Tiago cantando Ritmo de Festa E agora vamos pro terceiro candidato, né? Vamos ver quem será o terceiro candidato aqui do troféu Milton Júnior que vai cantar com a gente Cês tão preparados? Sim, Pedro Obrigado Vamos lá Alô Alô Quem é? É o Josemar de Vila Fidelis Josemar de Vila Fidelis Onde é que fica Vila Fidelis? É São Miguel São Miguel São Miguel, legal Ah, eu sei quem é você Você fica mudando os bairros, né, Josemar? O que mais? Josemar, olha pra cima Eu te peguei, eu te peguei Um abraço pro meu amigo Alô Oi, Pedro Quem tá falando? É o Dócrates Eu vou cantar hoje Quem tá falando? É o Dócrates Ah, não Vamos lá, Dócrates Fala pra mim lá o final do seu telefone Os quatro últimos números Eu não lembro Como o senhor não lembra? Você tem, seu desgraçado Eu não tenho Fala você Eu não tenho Não vou procurar agora 5284 5284, tá certo Obrigado O Dócrates fala de Interlago, certo? Isso, muito bem, garoto Muito bem, obrigado, viu, garotão Você vai cantar que música, hein? Orquestra dos Bichos Orquestra dos Bichos? É Tá bom, então Só tem louco Só tem louco, velho Outro canta ritmo de festa Outro vem cantar Orquestra dos Bichos, né Do Trem da Alegria, né? Tá bom, então Eu não tenho karaokê dessa música Você vai cantar de fundo, tá bom? Tá bom Cadê a risadinha, Dócrates? Antes de ir, não vai para o externo, Pedro Tá, vamos lá Conhece, Jércules Vamos lá, vai Boa sorte pra você Volta um menino como eu, velho Meu, você é cantor Você não é animador de auditório, não, viu? Vai O jumento descobriu que era um gênio musical Decidiu então fazer uma orquestra Maravilha, os bichos reuniu lá no fundo do quintal Veio os bichos da sua vida e da sua Qual sou a ensaia, todo mundo quis tocar Qual sou a ensaia, todo mundo quis tocar Nunca teve confusão igual a esta Uma vaca do trombor e galho do saxofonia da linha Foi cantar no microfone Uma vaca do trombor e galho do saxofonia da linha Foi cantar no microfone Todo mundo A galera entende, foi assim que entende A galinha cantou e é mais famosa do Brasil A galinha cantou e é mais famosa do Brasil A galinha cantou e é mais famosa do Brasil Tá certo, obrigado viu meu De nada Mas peraí Canta agora a capela, rapidinho A capela? A capela O jumento descobriu que era um gênero musical Não, não Canta na, canta na, do jeito que você tava cantando O jumento descobriu que era um gênero musical Decidiu então fazer uma orquestra Pode parar Obrigado, obrigado, viu Dócrates De nada, eu te amo Só tem retardado aqui, meu Deus do céu, viu Cê tá louco Cara, cê, cê não sobrevive nesse ninho de louco não O próximo destino é o hospício, viu bicho E aí, eu quero, cara, eu quero perguntar um negócio pra vocês Paulo Cremona e Arnaldo Saccomano Existem condições de analisar um negócio desse? Existe, pô Vai, começa com você Cremona Cara, eu achei sensacional Vai, pode falar mais alguma coisa? Cara, eu achei sensacional, o cara mandou bem Foi, chegou no tom, inclusive, da música, cara O cara mandou bem demais, né O que que você achou, Arnaldo? Exato, ele se transformou em alguns momentos, né Em alguns momentos que as notas não alcançaram o que tinha que alcançar É que você é um especialista Mas eu achei que a qualidade vocal dele foi excelente, Exato Cara, esse Arnaldo é um dos caras mais incoerentes que eu vi na minha vida, viu E você tem a coragem de criticar o Paulo Cremona Eu não gosto dele Ah, você é o ser humano implicante, viu Ah, tá bom Que história é essa? Você mandou mensagem pra ele falando que ama ele? Eu mandei pro Paulo Cremona? É, foi ele que falou Não, Paulo, você tá equivocado com isso, me respeita, tá bom Me respeita, porque eu, em primeiro lugar, não gosto de ter estilo de mundo Com o jeito que você se veste, tá bom Não gosto da sua beleza Da sua voz linda, tá bom Olha lá, tá te criticando, viu Olha lá, tá te criticando, viu, Paulo Tá te criticando É, ele tá se entregando, o Arnaldo Sacomani, viu Até a Gabi Guioche tá falando aqui que Se o Arnaldo fala Paulo Cremosa, é porque ele tá querendo algo a mais, tá vendo? Eu sou grande fã do Arnaldo Eu sou grande fã dele Tá bom, então, olha Muito obrigado pela participação de vocês Um abraço, viu Foi uma honra e um prazer Arnaldo, eu sou com Tchau, Arnaldo Um abraço, meu lindaço Tudo de bom pra vocês Arnaldo Pois não Uma chicotada pra você Arnaldo, eu vou sair no YouTube, assim não dá, viu Mas, mais uma, uma chicotada Eu tô falando que bate aqui, ai ai Tá bom, tchau, valeu Vai subindo É o Zé Paulo, né, com a música do Ralo Pinto Ralo Pinto, vai Ô Pedro, é bom do tripé Ô Pedro, esse animal, ele não parece aquele cara da varinha lá, o Harry Potter lá Totalmente alucinado, até, tosco puro Olha, esse cara, ele começa com uma voz Man, só faça, só o canal Sócrates, Dockerts Aí ele já começa uma música com outra voz Totalmente, é, tô chicado esse cara Esse cara deve tá vindo uma rave agora, sabe Deve tá, tá bebendo coisa proibida aí, direto, cara Esse cara aí é totalmente fora de si, viu Um pior que o outro, viu Pedro Deus me livre, né, cara Deus, você tem que vir pra, 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 pra melhor Não conta se esse cara, ele, esse cara inútil, doente, cara Nossa, Deus me livre, cara Esse é o, parece um R-Port, esse é um R-Port, meu Ah, o doente do Bob Trippé, ele só critica, né Mas também pra, pra ele vir cantar aqui, pra ele ligar, ele não liga, né Tá bom, Bob, um abraço Ô Pedrão, aqui é Irineu do Jaroah Por que você não deixou o candidato cantar aí? Parece que ele ia arrebentar Abraço Vai arrebentar com a rádio, né Tá bom É, vamos ver mais um, um abraço pra vocês, meu querido E aí, Pedrão, você é um ótimo, é um ótimo radialista, cara Tá, tá se tornando um ótimo radialista Valeu, viu, meu Mas ô, na hora do troféu, mano, de cantar aí Ô, seja mais rápido aí nos áudios aí, meu Ô, fica, nós fica tentando, tentando ligar na rádio Você coloca 20 áudio aí, o pessoal falando aí, mano Aí, nós perde a nossa vez Aí, de resto, tá sem novidade, de resto, tá bom, hein Tamo junto, mano É que é muita gente mandando, viu, cara Às vezes a gente perde uma ou outra mensagem Mas, valeu pelo seu carinho, um abraço, viu Tamo junto Bom, fazer o que, né Dos males, o menor Pelo menos, o que cantou menos, pior Foi o Marcelinho do Uber, né Daqui a pouco a gente, daqui a pouco você volta, viu, Morena Um beijão, um beijão pra você Mas ele se apresentou aqui como o Dócrates, né Vamos ver Tivemos três candidatos hoje O Ayrton, que cantou Vando O Tiago cantou Silvio Santos, Ritmo de Festa E também tivemos o Dócrates cantando Trem da Alegria, tá certo Vamos lá, vamos lá Bom dia, Pedrão Bom dia, Paulo Cremol Bom dia, Sacomole Parabéns pelo programa aí Sacomole Rapaz aí, o segundo cantor, canta muito, hein, meu tio Ele é profissional, hein Ele só pede pro Tigrão de Itaquá Abraço Tamo junto Não, é que Tigrão de Itaquá está realmente em outra categoria, né Tigrão de Itaquá é um gênio da música É um gênio da comunicação Não tem como comparar Olha aqui o Milton Júnior Um abraço pra você, Milton É, Pedro, se Tiago só reclama Por isso que a Angélica senta o relo nele É o João Neizinho Que isso, João Neizinho Vamos lá, sua vez Que porcaria que tá esse programa hoje, hein, Pedro Pelo amor de Deus Tá bom, meu querido Você tá reclamando demais Tá bloqueado, viu Já, vai Um abraço pra você Tá bloqueado Tchau Hoje vou te censurar Valeu, valeu Tudo de bom E hoje tá mó calor E eu vim sem pentear o cabelo Trabalhado Ah, tá aí o avulso da madrugada, né Alô, Morena de Tatuí Um beijo pra você, Morena linda Olha lá, tá aí o tarado, né Sempre tem os tarados mandando beijo pra Morena, né Bom dia, Pedrão O que é o G7 de Itaquá? Achei te falar, mano Você tá arrebentando aí na rádio, hein Continua assim que você vai longe Falou, Pedrão Um abraço, hein Valeu, G7 Tamo junto É nóis, G7 Vamos abrir a votação aqui Vamos abrir Você liga no 113743313 Manda mensagem também Vamos ver quem foi melhor O Ayrton, o Thiago ou o Dócrates Alô Alô, Pedro Fala, Marcelão de Mirandópolis E aí, Pedro Como é que você tá? Bom dia, Pedro Você tá bem, bom dia Quem é você? É o Marcelão Alô, Mirandópolis E aí, Pedro Chique no último, ó Chique no último Melhor agora com sua ligação, hein Aí sim, cara Pedro Vou dar uma coisa pra você, cara Sou de bola a noite inteira, viu, cara Parabéns, viu Tá ouvindo, tá ouvindo? Deixou desejar nada não, viu, cara Pô, muito obrigado, viu, Marcelão Parabéns mesmo Você também hoje não está deixando nada a desejar Estou muito feliz com sua ligação, viu Obrigado, Pedro Como é que tá a flor? Pedro, os três foi sensacional, cara E vou botar esse último aí Que foi a galinha no tambor, né Que a risada dele também é tédio, cara Tá certo, mas como é que tá? É medonha, né, Pedro? É, não sei Ele é medo do outro, né? Dá um medo, cara Dá um medo, cara A gente não sabe nem a voz dele Na hora de cantar ele mudou a voz Ele afinou, né É verdade Então vou botar nele O que vale, Pedro, a participação, viu, Pedro? Tá certo, obrigado, viu, Marcelão Obrigado você, Pedro Posso falar, Milandão, Pedro? Vai, fica à vontade Alô, Milandão, porém Aê, abraço, Marcelão Valeu Valeu, valeu Olha quem tá aqui também Pedro, passando aqui pra te parabenizar, viu Vê que você tá mandando muito bem aí na mesa Principalmente quando você sai Quando você volta do intervalo Rapaz, sensacional, Pedro Todo o sucesso do mundo pra tu, viu Beijo Obrigado, Natalice Um beijão pra você Vamos dar prosseguimento ao resultado aqui? Alô Ô, Pedrão Quem é que tá falando? Fala de F de novo Fala de F, beleza, mano? Tranquilo Parece de sentar o dedo, mano É, não sei Senta o dedo, né, cara Se o cara vir na maldade aqui É, senta o dedo Olha o que a gente faz, ó É, senta o dedo Senta o dedo Mais uma vez Ó Aí sim Ó, eu faço massagem Mas eu sento o dedo não, viu Ah, que pena Que pena Se você me deixa chateado Você vai votar em quem, Jeff? Eu vou votar no último Aí foi legal, mano Ah, no Dockerts Tá certo, então Um abraço, meu querido É nóis, valeu Valeu Aí, hein, gente Dois a zero pro Dockerts, hein Acho que o Dockerts vai faturar o fone de ouvido da Band, hein, gente Cê tá louco Bom dia, Pedrão Meu voto é pro Dockerts Dockerts? Dockerts ganhou, então Do Uber Ah, o Dockerts do Uber ganhou Ganhou E foi de goleada, né, cara Três a zero Parabéns pro Dockerts do Uber Ganhou aqui Faturou o troféu Milton Junior de hoje É muito lindo, viu Dockerts, manda uma mensagem aqui pra subir Manda aí O final do telefone dele é 5284 Manda o seu nome completo Sua data de nascimento também Que você faturou o fone de ouvido Daqui a pouco eu te inscrevo aqui, tá bom, meu querido? Vou fixar a sua mensagem E você Eu vou te inscrever aqui direitinho E te explico como é que você tem que buscar o seu fone de ouvido Parabéns, Dockerts Cara, eu viajo nessa música, né Principalmente hoje, que é domingo, né Três de novembro é domingo Hoje é dia de Fórmula 1 E hoje em áureos tempos Vinte, vinte e cinco anos atrás A gente teria o nosso corredor de brasileiros, né Nem vou falar do Ayrton Senna, né Mas até mesmo Felipe Massa Rubens Barrichello Hoje a gente assiste a Fórmula 1 Não tem um corredor brasileiro Um, um, um Nenhum Zero, zero, zero Isso que é triste, viu, cara A gente tem que torcer pra Rosberg Pra Hamilton E... Acabou perdendo a graça Essa Fórmula 1 Que era um programa que todo brasileiro acordava de manhã pra ver Acabou perdendo aquele encanto, né Desde a morte do Senna O Senna morreu A pessoa continua assistindo Por uns dez, quinze anos O pessoal gostava do Rubinho Do Felipe Massa Mas depois que o Felipe Massa perdeu aquela corrida lá em 2008 Nunca mais, né Isso que entristece Então a gente coloca aqui o tema da vitória Pro vencedor do karaokê Pra matar a saudade, né